Música Sei que você gosta de brincar De amores Comigo não Comigo não Sei tão bem que você Eu não sei É mais nada Um dia Você vai ouvir De alguém O que eu ouvi de ti Então irá Pensar Como eu Sou minha língua Não pode Roubar Você É quem Quer Quer saber Quer saber Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Comigo 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 Eu amo 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 Eu amo